Após se ausentar de Cajazeiras por 20 dias para realizar uma viagem à Europa, o prefeito José Aldemir reassumiu oficialmente a prefeitura nesta quinta-feira durante cerimônia de posse de cargo com o vice-prefeito Marcos do Riacho do Meio, que havia assumido interinamente os destinos do município. Na passagem do cargo, José Aldemir fez questão de enaltecer a postura e as ações do vice-prefeito durante o tempo em que esteve como chefe do Poder Executivo. Ele ressaltou que sua relação com Marcos do Riacho do Meio é de confiança desde a campanha que sagrou vencedora a sua chapa. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que toda relação humana, seja ela política, seja ela profissional, seja ela em qualquer sentido da vida, ela só tem solidez nessa relação se houver reciprocidade de confiança. E aí o que acontece exatamente comigo como prefeito municipal e com o Marcos do Riacho do Meio. Essa chapa que foi construída e constituída pela população do Cajazeiras, pela sociedade, demonstra com clareza, nesse pequeno tempo que Marcos passou à frente do município, exatamente autorizado, inclusive, pela Câmara Municipal, mostrando exatamente essa sintonia institucional entre o Poder Legislativo e o Poder Municipal, sem dúvida nenhuma isso demonstra nesse curto espaço de tempo que existe nessa minha relação com o Marcos uma confiança recíproca em todos os sentidos. Eu confesso de forma pública, sob o testemunho de vocês, que eu saí de Cajazeiras para fazer cumprir esse programa dessa viagem, que foi uma viagem cultural, e eu devo dizer que eu não posso fazer outra coisa a não ser agradecer a Marcos. Agradecer a Marcos pelo seu empenho, pela sua determinação, pela sua coragem, pela forma como ele naturalmente exerceu nesse pequeno espaço de tempo à frente da Prefeitura, promovendo ações de interesse da sociedade, sobretudo na zona rural, ele que, na integração da chapa majoritária, representou naturalmente a zona rural. E ele fez esse trabalho brilhante, além dos trabalhos inerentes ao interesse da zona urbana, dos servidores públicos, enfim, de todas as instâncias. Eu quero agradecer a Marcos e dizer que a grande virtude nossa é essa relação inserida dentro desse critério. Já Marcos do Riacho do Meio disse que entrega o município novamente nas mãos do prefeito com a certeza do dever cumprido e com a sensação de um sonho realizado, por ter sido prefeito de Cajazeiras oficialmente por quase um mês. Qualquer político que exerça o cargo político em uma cidade, ele quer chegar ao cargo de prefeito. E Zé me deu essa oportunidade. Se ele tivesse me dado um dia como prefeito, eu já ficaria satisfeito na minha vida. Dezoito dias como prefeito. Tivemos a oportunidade de fazer, apresentar alguns trabalhos, né, Zé, que agradou as comunidades, Ademir. Onde a gente passou, quero até sair com você mostrando o que a gente fez nesses dezoito dias. A gente não ficou parado. Quem falou que a cidade ia ficar abandonada, você pode falar que não ficou de jeito nenhum, né. E quero agradecer e as oportunidades que me deram, estou à disposição para assumir qualquer momento. E quero passar o cargo para você e agradecer.